Ovo perfeito que o Nelson fez pra mim, daqui a gente, depois eu mostro com detalhes. E essa decoração live, eu não sei se vocês lembram, eu contei pra vocês, eu, minha mãe e meu pai, a gente montou tudo sozinhos aqui na sala. E a equipe, por tudo, vocês são incríveis. E obrigada a todos os meus fãs e amigos que estão mandando pra vocês. No parabéns, eu falo que eu quis filmar um pouquinho pra vocês, que eu já vou comer aí. Mas obrigada a todos que estão mandando pra vocês. Eu amo, provavelmente, pra ficar suportável. E é isso. Beijos, gente. Amo vocês. No parabéns, eu falo que eu quis filmar um pouquinho pra vocês, que eu já vou comer aí. Mas eu penso que é meu dia. Então eu vou tirar esse vestido, botar um pijama, provavelmente, pra ficar suportável. E é isso. E é isso. A CIDADE NO BRASIL